Mácaro é 17 Agora que ela achou Olha lá, quer ver? Ela cuspiu Ela cuspiu na mão, ela quer jogar aqui em mim Jogou, avô, avô, que eu vi Não devia de Me cuspir Devia descarrar aquele catarro com Com tosse Aí vinha na gente Aí pegava tosse também Ah, credo Que nojo Eu vou fazer o que? E se ela vai fazer isso Eu tenho a curva Olha Olha Olha, tem sorte que eu joguei a coisa mais levinha que tinha aqui Porque deixa eu jogar Isso Ela é bem mais pesada Mamma mia Vai, tá te ameaçando, ó Ela é bem mais pesada Meu Deus do céu Não precisa nem mais pesada Bora Obrigado.